Olá, tudo bom? Aqui é a Invis Lofts do blog Bolsa de Ideias de Negócio. Como você já viu, hoje nós temos uma figura ilustre aqui no Bolsa de Ideias de Negócio. Nós vamos falar um pouco, tentando resumir bastante, porque olha, duas pessoas que falam bastante vai ser com certeza um festival de sotaque, mas com certeza a gente vai falar um pouquinho aqui sobre trabalhar em casa, com os desafios da maternidade. E, por favor, Kérlia, se apresente, fale um pouco de você. Olá, minha conterrânea, conterrânea de Nordeste, né? Ives Lopes. Aqui é Kérlia Souza, de Natal RN, eu moro aqui em Natal Rio Grande do Norte, sou nordestina também, como vocês viram aí, a gente vai ter um show de sotaque matutez aqui, né? O meu blog é kérliasouza.com.br, eu também trabalho em casa pela internet, assim como a Ives, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os desafios, né, de trabalhar em casa, desafios da maternidade, que isso aí, a Ives está esperando aí o bebê dela, eu já tenho a minha, está com sete meses, e o desafio é grande. É isso, então eu já quero aproveitar e pedir para você que está aí nos assistindo, chegou agora, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo, e aí na descrição, vou deixar todas as informações para você conhecer um pouquinho mais também do canal da Kérlia Souza, tá bom? Vamos direto ao assunto, a Kérlia trabalha que nem eu, em home office. Há quanto tempo, Kérlia, você trabalha em casa? Ives, eu comecei em junho de 2015, então, dois anos e meio, dois anos e meio, mais ou menos, né? Vou fazer três anos agora, em junho de 2018, dois anos e meio. Isso, dois anos e meio. E aí você, qual é a principal atividade que você desempenha trabalhando em casa? Olha, eu trabalho com arte digital, eu promovo cursos e ferramentas online, né? A gente promove os cursos, vende esses cursos. No meu caso, o meu nicho que eu trabalho é o nicho onde eu ensino as pessoas a montar uma estrutura online e trabalhar também em casa pela internet. Então, eu divulgo esses cursos que ensinam a montar estrutura e ensinam as técnicas de vendas pela internet também. É assim que eu trabalho. Eu ganho comissões através dessas vendas. Então, a Kérlia, gente, é um caso vivo que a gente está trazendo aqui para vocês conhecerem. E trabalham com marketing de afiliados. Assim como eu, trabalho há dois anos com marketing de afiliados, a Kérlia também trabalha em casa, ganha dinheiro sem precisar sair de casa. E eu quero, nesse vídeo, mostrar para você que não sou apenas eu, não, viu? São várias pessoas e a Kérlia é uma dessas pessoas que alcançaram sucesso trabalhando em casa com marketing de afiliados. Aí eu vou direto à primeira pergunta que eu separei, que eu pensei aqui para esse vídeo. O que é que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar com marketing de afiliados? Nossa, muita coisa. Primeiro que eu não preciso sair de casa, né? Então, mudou muita coisa. Eu melhorei muito minha vida financeira, né? Eu me mudei, moro hoje num apartamento bem legal. Muita gente gostaria de poder ter um conforto desse. Além da questão financeira, o fato principal é que eu queria engravidar de novo também, essa tendência do segundo filho. É uma menininha, graças a Deus deu certo. E eu também não queria trabalhar fora, né? Eu queria continuar perto deles, né? Então, mudou isso, essa questão aí. E hoje eu posso trabalhar em qualquer lugar, desde que tenha internet. Pra você ter uma ideia, em 2016 eu fui tirar férias, né? E continuei trabalhando lá um pouco, né? A minha venda continuou acontecendo, aliás, sem eu trabalhar, no caso eu estava de férias. Sem eu trabalhar, minhas venda continuaram acontecendo. Então, mudou tudo. Minha vida financeira, meu relacionamento com meus filhos, né? Hoje eu tenho mais tempo pra sair com meu esposo. Eu sou evangélica também. Tenho mais tempo pra ir pra igreja, pra me dedicar a coisa da igreja. A tudo que eu quero fazer, eu consigo. Não tenho que estar piquendo autorização pra ninguém. Muito menos que eu tenho que estar me preocupando em... Por exemplo, quando a gente tem filho, tem que voltar ao trabalho, Deixar o filho com alguém, né? Eu não precisei disso agora que eu fiz minha bebê. Com meu filho, não. Meu filho eu tive que voltar. Foi horrível. Chorava todo dia. E com a Letícia, não. A Letícia, eu fiz tudo como eu sempre sonhei. E tô em casa, fizemos ela. Graças a Deus. Falando um pouco de dinheiro, Com certeza a gente começou a construir muita coisa, Começando a trabalhar em casa com uma filiada. Me diga, Kérlia, Você pode dizer hoje que o que você ganha com uma filiada Não se compara ao que você ganhava fora, Quando você trabalhava pra outras empresas como funcionária? Não, não. De jeito nenhum. Olha, pra você ter uma ideia, Quando eu trabalhava como funcionária, Eu me esforçava muito. Eu sempre trabalhei com vendas. Eu sempre gostei de vendas. Mas eu me esforçava muito. O máximo que eu conseguia ganhar era R$ 1.500. Em fim de ano, com muitas promoções, Muitas, com todos os benefícios, Eu chegava a R$ 1.600, R$ 1.700. Como afiliada, já passei umas 4, 5 vezes esse valor aí. E você sabe disso, que você também, Hoje você tá nessa casa aí. E sem contar que eu não tenho o que sair da minha casa. Pra mim, essa é uma das melhores vantagens. Porque aqui no Nordeste o sol é matando, né? Você sabe. E quando eu trabalhava, eu trabalhava de moto. Eu chegava em casa, eu tava com três cores já, né? Porque eu ficava toda queimada do sol. E eu tinha muito a mão de chaqueca, né? E era horrível, era horrível. E trabalhando em casa, eu trabalho a hora que eu quero, Do jeito que eu quero, por meu horário. Pra ser bem sincera, hoje eu trabalho só na quarta-tarde, né? Eu trabalho na quarta-tarde, Amanhã eu me dedico na minha casa. E não tem nem comparação, a questão de ganhos, né? O ganho é uma das vantagens, né? Além de todos os anos que você já assiste aqui. E hoje você vai arrumar um emprego, Mesmo que você está sendo formado, Hoje eu estou me formando em assistente social, Se eu fosse procurar um emprego hoje na minha área, Que não foi esse o objetivo da minha formatura, Depois eu posso explicar tudo isso. Mas se eu fosse procurar emprego na minha área de formação, Eu não conseguia passar de dois mil reais. Pra você ter ideia, hein? E no marketing digital eu faço isso aí, Às vezes, em duas semanas, Um semana pra ouvir um vídeo seu, E em uma semana, né? Você já fez praticamente dois mil reais. Então, assim, não tem nem comparação. Isso é totalmente verdade. Eu também, na verdade, Só tive uma experiência com carteira assinada, Na minha área mesmo, como jornalista. Mas, assim, não se compara, Não se compara o que a gente ganha Trabalhando em casa com marketing de afiliados, Com o que eu ganharia, Mesmo estando em uma grande, Uma mega estrutura aí de TV, Com marketing de afiliados, E sem precisar sair de casa, né? Com certeza aí, Aí você já começou até a adiantar A outra pergunta que eu falei pra você, Quais são as coisas que você mais gosta De trabalhar em casa? Então, é justamente de não precisar sair, Ganhar dinheiro sem sair, né? Eu gosto muito dessa comodidade. Outra coisa que eu gosto é porque, Por exemplo, Eu atendo muito clientes pelo WhatsApp, né? É um dos meus diferenciais, Eu utilizo demais o WhatsApp. E, por exemplo, Eu tô amamentando minha bebezinha, E tô ali atendendo os clientes, né? Se eu estivesse trabalhando fora, Isso seria impossível levar ela pro trabalho Pra amamentar, por exemplo. Eu ia ter que interromper a amamentação dela, Exclusivamente, Os seis meses que eu fiz, né? Ela tá com sete hoje. Agora que ela começou a entrar A amamentar dela, Então, assim, Eu tô amamentando ela, Eu tô atendendo o cliente, Eu tô amamentando ela, Eu tô respondendo alguém Nas redes sociais, Tô amamentando ela, Eu tô amamentando as ideias Pro próximo artigo, Pro próximo vídeo. Enfim, Essa aí, É uma vantagem também excelente, né? Muito, muito bom isso aí. Eu não perco mais nada na minha igreja, Nenhum evento, Nenhum congresso. Não perco nada. Antes eu ia estar toda hora pedindo, Permissão, Ah, deixa eu ir pro evento e tal. Agora não, Agora eu vou na hora que eu quero, Desde segunda-feira eu posso ir pra praia, né? Como eu já fui aqui algumas vezes, Que é a cidade vitorânea, Sabe como é bom as praias, né? E aí eu posso ir pra praia, O que eu quiser, Os praias são lindas, gente. Eu conheço, São lindas mesmo, Muito bom. É, então, assim, É muito, muito bom mesmo, Muito gratificante. E com isso a gente já vai chegando A última pergunta, Passaria aqui a tarde inteira, Eu e a Kélia de vez em quando A gente fica trocando figurinhas, E realmente a Kélia me dá, assim, Muita informação legal, Por isso nós vamos partir pra próxima pergunta, Falando de maternidade. Não tinha como não tocar nesse assunto. É verdade. O pessoal que acompanha aqui o canal sabe, Eu tô grávida, Já tô no quinto mês, E a Kélia tem uma bebezinha linda, Já tá com seis meses, Não é isso? Seis, seis, seis agora. Meu Deus, Nasceu muito rápido. E o tripasso, Nossa, boa. E, assim, Eu, no meu caso, É a minha primeira maternidade, E eu tenho uma gestação considerada complicada, Porque eu tenho alguns miomas, Estou contando aqui em primeira mão, Que a minha obstetra, Ela recomendou que eu deixasse o trabalho, Se eu trabalhasse em algum lugar, Eu pedisse demissão. E quando ela falou isso, Gente, vocês não vão acreditar, Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, Porque eu trabalho em casa. Eu não preciso sair do trabalho, Ou pedir demissão do trabalho. Mas, com certeza, Trabalhando em casa, Existem uma série de desafios, Que eu tenho que enfrentar. Por isso, a Kélia, A gente já passou por isso. E essa segunda gestação, A Kélia foi trabalhando em casa, Já com uma filiada. Quando ela é gravida, Ela já está em casa, Trabalhando com uma filiada. Então, eu queria saber de você, Kélia, Ajudando também todas as mães, Que assistem aqui, O Bolsa de Ideias de Negócios. Papais também, Tem muito homem aqui. Pai de família, Que acompanha a Bolsa de Ideias de Negócios. Quais são os maiores desafios, Da maternidade, Trabalhando em casa? Ives, Apesar da gente trabalhar em casa, Muitas pessoas pensam, Que a gente trabalha dormindo, Fica dormindo, E o dinheiro cai na conta. Se bem que, às vezes, A gente está dormindo, E o dinheiro entra na conta. Literalmente. Mas, assim, Existem, sim, desafios, Como todo trabalho, Se não fosse desafio, Não poderia nem chamarmos de trabalho. Mas, o desafio maior, Quando você é mãe, Trabalha em casa, É conciliar, justamente, Essa necessidade, Principalmente, Nos primeiros meses, Nos primeiros anos. Na verdade, Acho que até a criança ficar, Dependente, Seis, Sete anos, O negócio é bem intenso. Mas, nesses primeiros meses, É mais complicado. É você conseguir, Separar o horário de trabalhar. Essa parte, É um pouquinho difícil. Mas, assim, Ela hoje está com sete meses, Eu já consigo deixar com a avó, Com a tia, Com minha irmã, Meu irmão. Já dá para a gente, Dando esses driblezinhos aí. E, como, Trabalha em casa, Não tem fronteira, Se eu preciso da internet, Às vezes, Eu levo ela, Para algum lugar, Deixar ela brincando com alguém, Enquanto, Eu trabalho lá, Por exemplo, Na casa da minha mãe, Às vezes, Eu vou, Deixo ela com minha mãe, E fico lá no computador, Trabalhando. Ou seja, Eu me viro, A gente se vira nos 30, É para poder trabalhar. O que é bom, É porque a gente pode fazer isso, Mas, Se fosse um emprego formal, Não teria como, Isso é impossível. Como você falou aí, Quando eu fui ter as consultas dela, Na pré-moral, A médica falava o tempo todo, Você vai precisar ter atestado, Ó, Tal dia eu vou dar atestado, Não, Não vai precisar do atestado, Não. É mais porque você não trabalha, Não, Meu trabalho, Só que eu trabalho pela internet, Aí eu tenho que parar, Para explicar, Enfim, Como é que eu fazia. E aí, Depois que ela nasceu, Eu tive alguns perrenguesinhos, Sim, Para retomar a rotina, Mas, Como eu já tinha desenvolvido um trabalho anteriormente, E vocês já, Não sei se aprender, Mas, Acredito que a Aídra pode estar ensinando, A gente pode deixar tudo, No automático, É isso que eu gosto muito, Então, Eu deixei muita coisa no automático, Até hoje eu deixo, Por exemplo, Quando eu pego um dia bom de trabalho, Eu gravo vídeos, Faço frequência boa de vídeos, Vou na fanpage, Programa, Minha fanpage, Programa um artigo no blog, E aí eu consigo tirar esse tempinho, Naqueles dias que ela está mais carente, Ela agora está nascendo os dentinhos, Já está começando a querer ficar mais carente, Mais melosa, Eu tenho que parar de trabalhar para ficar com ela, Mas tirando isso, É mais vantagens do que mesmo desafio, O desafio maior seria se eu estivesse trabalhando fora, Aí ia ser bem intenso, Porque seria justamente a hora, Com todos os artifícios que a gente tem de férias, Volta a férias juntos, Eu teria que ter voltado a trabalhar, E seria muito mais complicado, E já pensando nisso, Nesse momento, Agora nós estamos gravando esse vídeo aqui no mês de janeiro, O meu bebê está com a previsão de nascer para o final de junho, Eu estou agora em janeiro, Gravando os vídeos de junho, E em seguida de julho e agosto, Porque assim, Nós como, Eu sou microempreendedora individual, Tenho direito aos benefícios, Auxílio maternidade, Também tem as vendas, Também como afiliada, Poupança, Enfim, A parte financeira está bem assegurada, Mas, A gente não pode, Na verdade, Se ausentar do nosso trabalho, Então, O que está acontecendo? Nesse período agora, Kélia, De janeiro, Eu estou aqui na loucura, Aproveitando o fôlego, Que nós temos ainda, Que a barreira não está tão grande, Para gravar vídeos, Para junho, Julho e agosto, Que vai ser a minha licença maternidade, Que eu estou fazendo, Para mim, E depois, Seguir um conselho que a Kélia, Passou para mim, Uma conversa, Que eu queria até que você repetisse, Para quem é mãe aí, Ou tem filhos pequenos, Como pode se programar, Para conciliar o trabalho, Com a maternidade? Olha, É como você falou aí, Os três primeiros meses, São mais complicados, Se você puder programar tudo, Como você já fez, Preparar a questão financeira antes, Guardar um valor, Ainda vai ter o auxílio maternidade, Eu também tomei, E eu tive o auxílio maternidade, Isso foi muito bom, E aí, Do terceiro mês para frente, Você vai precisar, Se puder, Já que você está planejando financeiramente, Contratar alguém para te ajudar, Pelo menos, Meio período, Porque como a gente trabalha em casa, E a gente já pegou, Já tem esse know-how, O curso que a gente fez, Pelo menos, Do que eu fiz, Do que eu fiz, Do que eu fiz também, Ele ensina a gente a programar as coisas, Ensina a gente, Métodos de trabalhar, Que a gente ganha muito tempo, Então com 3, 4 horas por dia, A gente consegue fazer um trabalho desse ambiente, Então se você pode contratar alguém, Pelo menos meio período, Ou 2, 3 dias na semana, Porque você pode pegar esses 2, 3 dias, E mandar ver no material, Na preparação de conteúdo, E os outros dias você tem como driblar, Fazer atendimento, Do seu público, E isso aí, Você vai ficar super tranquila com isso, Porque era para me ter feito isso antes, Só que eu acabei deixando para fazer agora, Porque eu achei que eu ia conseguir, Mas não consegue muito não, Mas, Se as mamães que tem bebê novo, Não podem pagar alguém, O melhor é você tentar conseguir, Porque vai valer a pena, Vai valer a pena, Cada esforço que você quiser, Para tentar trabalhar em casa, Para perto do seu filho, É só você estipular horário para trabalhar, Quando o seu esposo chegar, Ou alguém na sua família puder te ajudar, Olha, você só precisa de 3 ou 4 horas por dia, Eu consigo fazer em 3 horas, Você talvez precise de 4 no início, Você que eu digo, Quem está assistindo a gente, Mas eu e isso, Que a gente já tem um certo tempo, Os cursos que a gente faz, Já orientou direitinho, Então, Com 3 horas, A gente já desenrola tudo, Mas você que está começando agora, Não se preocupe, Existem cursos que ensinam, Passo a passo, Tudo que você vai fazer, É só você seguir a estratégia do curso, E pelo menos, Separar 3 horas por dia, Que você vai conseguir desenrolar o trabalho, Tá bom? Mas se puder, Contrar que alguém, Nem que seja duas vezes por semana, Que é o meu caso, Estou com a pessoa aqui comigo, Hoje, por exemplo, É um dia, Então, Eu pego a terça e a quinta, Que eu digo que essa pessoa está aqui, Trabalho de 7 horas da manhã, Até ela ir embora, Sem parar, É só para para almoçar, E fazer os lanches, E volta a trabalhar, E aí, Eu rendo como se fosse a semana inteira, Então, Em vez de tirar 3 horas por dia, Hoje eu estou tirando, Sei lá, De 7 às 5 da parte das contras horas, Dá umas 6, 5 horas, Mais ou menos, Dá mais, Dá mais, Dá bem umas 10 horas, Né? Porque de 7 da manhã, Às 5 da parte, Só parando 15 minutinhos, Dá quase umas 9 horas, Faz aí os cálculos, Eu estou aqui, Né? Eu não posso te ajudar, Mas é, Porque se você começa de 8 às 6, São 8 horas de trabalho, Estou botando de 7, Isso mesmo, Como se fosse 8 horas de trabalho, Multiplicar por 2 das 16 horas, É como se você estivesse trabalhando Em torno de 3 a 4 horas por dia, Segundo a sexta, Eu continuo na mesma média, Só que eu trabalho só 2 dias, Né? E o resto dos dias, Eu atendo o cliente, Eu trabalho, Só que eu trabalho atendendo o cliente, Pelo WhatsApp, Pelo e-mail, E pelas redes sociais também, Assim dá certo. É isso, gente, Nossa conversa aqui, Chegou ao fim, Eu digo aqui, Porque você vai poder também, Continuar acompanhando, Nosso Pate-Papo, Lá no canal da Ké, A gente vai trazer mais informações ainda, Sobre o trabalho de afiliado, Algumas informações aí, Abri minha carteira, Abri minha carteira daí, Lá no canal da Ké, Tá bom? Então, Se inscreve aqui no canal, Se você nunca se inscreveu, Se você não é inscrito, Se inscreve também lá no canal da Ké, Deixa o seu curtir, O seu gostei nesse vídeo, No vídeo da Ké, Lá também, Segue as nossas redes sociais, Todas as informações, Que estão aí na descrição, Além disso, Eu deixo também, A dica de um treinamento, Que eu recomendo, Para você começar, A trabalhar em casa, Com marketing de afiliados, Assim como eu, E assim como a Ké, A dica está aí na descrição, Para você, Tá bom? É isso, Eu fico por aqui, Você fica com Deus, Ké, Lá manda o seu beijo, Para o meu, Para o pessoal aí, Que está assistindo, Beijo, Gente, Do canal da Ives, Eu sou do que, A gente tem público masculino também, Papais, Ó, Vamos trabalhar aí, Pela internet, Ou botar as mamães, Para trabalhar, Que dá certo, O negócio está certo, O vídeo está certo, Para nós duas, Vai dar certo, Para vocês também, Com certeza, Dá certo, Para a gente, Dá certo, Para você, Até o próximo vídeo, Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho